Até que enfim você apareceu Não vem com essa que eu não tô bem pra pago Eu sempre os ensinei que no momento de morrer Sempre estamos sozinhos e eu odeio tá errado Eu podia até ter feito mais Nem contei pro meu gome do seu pai Mas gostei que deu me divertir demais Porém eu acho que não fui capaz Não tô acostumado a ouvir isso de você Mesmo se as das sombras não sei se eu ia vencer Gueto, eu me sinto culpado Eu entendo que é ser solitário Eu sei o que é ser temido e adorado Apostou que ele também já ficou cansado Ele estava cansado e eu estava tão bem Foi tão bom ter lutado, mas sério talvez Se você estivesse lá para me dar apoio E o herói do ser desfeito por vê-la com tudo Pois mesmo eu tendo esse poder ao meu lado Só consigo salvar os que querem cessar Mas e se você estivesse ao meu lado? E se você estivesse ao meu lado? Todo conto tem que chegar ao final Eu só quero que isso seja real Quero que cês vivam, curtam cada dia Realizem seus sonhos, protejam outras vidas O único pedido que eu tenho Até se esquecido Será um fundo ou socorro? É uma honra muito grande Quem é mais forte, você ou ele? Bom, você perde? Não viaja Não importa quantos aliados você tenha Quando morrer, vai estar sozinho Beijo com a minha Pela primeira vez Eu ia lutar Bem ao menos Se eu iria ou não Venha Vão embora Pois não vão me reconhecer ao saber o que eu farei atrás dessa porta Eu não eduquei vocês pra me virem anjos de uma forma tão monstruosa Que pela primeira vez eu tô cogitando a derrota Mandei embora Pra não lembrarem de mim dessa forma E hoje tente pensar mais Não acha que tivemos gosto até demais É por isso que eu quero pedir isso pra ti Pra que carregue um único sonho pra mim Eu preciso que entregue essas cartas Diga pros dois que são minhas últimas palavras Sei que um dia eu irei ser esquecido Mas sei que pelo menos um irá me separar Eu tô muito ansioso por isso Eu tô muito ansioso por isso Eu tô muito ansioso por isso Adoro Todo conto tem que chegar ao final Eu só quero que isso seja real Quero que cês vivam, curtam cada dia Realizem seus sonhos, protejam outras vidas É o único pedido que eu tenho É isso esquecido Desculpa Eu não odeio ninguém Eu sinto muito É que nesse exato momento O mundo parece perfeito